Olha a delegacia de captura da Polícia Civil do Piauí deu cumprimento ao mandato de prisão em desfavor de Márcio de Aquino Lima acusado dos crimes de tentativa de homicídio e roubo em Teresina Olha ele aí, a ação policial ocorreu na Vila Tiradentes, zona sul da capital do estado do Piauí Olha ele aí, olha 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 aí curiosíssimo, né? Informação, olha umas informações aí de Chico Filho, daqui a pouco, hein? Um corpo foi encontrado, onde foi, hein, Taito Sonano? Olha, dá a informação de um corpo, parece que foi encontrado no rio, hein? Daqui a pouco, daqui a pouquinho, o programa tá só começando, o negócio tá começando, já vai logo é pegando fogo Vambora, Chico Filho, decola! Decola, Chico Filho! O dia estava amanecendo quando os agentes do Departamento de Capturas da Polícia Civil do Piauí, a DECAP já estavam na Vila Tiradentes, na zona sul de Teresina, para dar cumprimento ao mandato de recaptura que determinava o recolhimento do foragido da Penitenciária Agrícola Major César, Mácio de Aquino Lima conhecido no mundo do crime pelo apelido de Bolacha Segundo a polícia, Bolacha é um criminoso altamente perigoso, que já praticou vários homicídios e também crimes como formação de quadrilha e muitos outros Para a polícia, Bolacha disse que os crimes de homicídio praticados por ele foram, na verdade, acertos de conta e que ele só mata inimigos do crime Márcio de Aquino é um homicida, o zero e o zero no artigo 121 Ele é faccionado do Boni dos 40 e ele nos confidenciou que tem mais de 15 homicídios Perguntei para ele se ele era pistoleiro Ele me disse que não, ele mata seus desafetos Ele estava cumprindo pena em razão desses processos e já estava evadido do sistema prisional há mais de um ano E hoje o departamento de capturas logrou êxito em prendê-lo na Vila Tiradentes, zona sul da capital Ele estava recolhido naquela penitenciária em Major César Há mais de seis meses ele fugiu de lá Chegou essa informação para nós aqui Ele estava foragido E há vários dias a gente já andava no encalço dele E hoje pela manhã conseguimos dar cumprimento a esse mandato desse indivíduo Ao sair de casa, levado pela polícia, Bolacha se despede da filha Nos braços da mãe, a criança chora de forma inocente Sem saber que foi o próprio pai que escolheu uma vida Que coloca não só ele, mas também toda a família em risco Aí a criança chorando deve ser o filho, coitado né Ô meu Deus do céu, sofrimento da criança Ver aí o pai sendo arrastado pela polícia Acho que é filho ali, não sei, estava chorando aí Mãe pode... é né Cara em vez de estar procurando viver dentro da paz, da lei, da ordem Pegar, botar uma mulher dentro de casa, viver uma vida de cidadão Pra não ver o filho sofrendo desse jeito aí, chorando Dá pena da criança né Dá pena da criança Mamãe, cadê papai? Minha filha, seu pai tá preso Aí ó, isso aqui é o crime né Não compensa, não vale a pena Não entre Se você entrar, você se banha Não entre não, o conceito que eu lhe dou Você aí jovenzinho Você aí que já tá começando a enveredar aí pra querer tomar uma Fumar um negócio Cuidado, viu? Cuidado porque os caras vão te oferecer mundos e fundos Mas o que eles vão te dar é um inferno, viu? Um inferno, polícia batendo na tua porta Os teus inimigos querem te matar na bala Na faca Cortar teu pescoço Tacar fogo no teu corpo Não entre não Que depois que você estiver Dentro do negócio Passa aí Hum A confusão é grande Olha o cabo aí Mostra o cabo aí ó Sendo levado e conduzido Mostra o cara aí caramba O que é que vocês estão fazendo aí ó Olha o cara aí ó Olha Ele não é um menino pequeno não Olha ali ó O que é que ele tem ali no peito Quem é? O dono do mundo Jesus Cristo Agora eu digo é muito Não adianta Você pegar Tatuar Jesus Botar Nossa Senhora Botar São Miguel Botar São Jorge Botar o texto Tatuado na pele Com o demônio no coração Não é não? Não Não adianta não Você pegar Botar Jesus no peito Tatuado A face de Jesus E lá dentro do coração Lá da outra banda Tá lá o capeta do coração Pulsando Diabo 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 Coração nem vai Tum 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 Não é Diabo 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 Não adianta Não adianta Não adianta Você tá reverenciando Não a Jesus E sim ao demônio Você tá maquiando As coisas Não Eu sou de Jesus Não Eu sou Que Jesus que tu é Meu irmão Tu acha que Jesus Apoia o crime Tu acha que Jesus É do lado do crime E é porque ele morreu Ele foi empregado Entre dois Entre dois criminosos Né E os criminosos Se arrependeram Lá na cruz Lá E falou que eles iam Estar com ele Então se arrependa Saia do crime Saia do crime Enquanto é tempo Enquanto é tempo Porque quando não é É cadeia É caixão Caixão Terra 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 Sete palmos Debaixo do solo